Minha história começa um pouco, né, assim, nascido no Rio de Janeiro, no carnaval do Rio de Janeiro, nascido até no dia, né, 24 de fevereiro, né? Meu pai militar mudando pra cá, mudando pra lá, São Paulo, Brasília, voltando pro Rio novamente. E sempre aquele sonho de viajar, né? E quando eu fiz 21 anos, comprei uma passagem pros Estados Unidos, fui pra Flórida. Sozinho? Sozinho. Passei dois anos na Flórida, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, retornei ao Brasil, pra continuar minha vida no Brasil, conheci os irlandeses na cidade que eu moro em Rio das Ostras. Sim. E os irlandeses me convidaram pra ir pra Irlanda. E aí fui pra Irlanda, passei mais dois anos na Irlanda, né? Conheci parte da Europa também, viajando pra Europa, fiz pra Holanda, Inglaterra, Portugal, Espanha, França. Deu um rolé bom na Europa. E voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, acabei conhecendo uma pessoa, né? E essa pessoa acabou, acabou com o relacionamento e ela ficou grávida e eu tive minha filha. Aí eu tive que realmente assentar no Brasil, ficar quieto no Brasil, né? O relacionamento acabou. Eu pensei, poxa, acho que eu vou levar minha filha pra um lugar, porque eu sempre sonho em viajar, né? E eu falei, eu vou botar essa cabeça da minha filha, porque ela era pequenininha ainda e tal, mas eu vou falar. Só que quando eu planejei viajar, realmente, já tava com 14 anos, já falou, pai, eu quero ir com você. Tinha um amigo meu morando em Monte Maganui, em Tauranga, né? Aqui na Nova Zelândia. E a Nova Zelândia sempre teve na minha cabeça pra poder, assim, conhecer a Nova Zelândia. Mas como a distância era muito longa, eu a criança e tudo mais, eu falei, não vai valer a pena. Um dia eu trabalhando, eu trabalhava embarcado na Petrobras. E um amigo meu mandou um vídeo, 14 dias viajando pela Nova Zelândia. Eu lembro que vi esse vídeo. Eu já mandei já a minha carta de demissão. Demissão. E vou pra lá. Peguei um avião, com visto turista. Visto turista, sem visto nenhum. Sim, não precisava tirar visto. Não precisava tirar visto, né? Vim pra cá, sem visto nenhum. Quase na migração, quase rodei, quase fiquei. A migração meio que foi bem dura comigo. Mas consegui desenrolar. Passei pela migração. Achei que, pô, passei agora pra ser fácil. Mas não foi tão fácil, assim, né? Porque a Nova Zelândia não é um país igual os Estados Unidos ou a Irlanda que te dá trabalho. Cash, assim, né? Que você possa trabalhar e começar a tua vida. Só que eu falei, meu amigo, amo esse país. Quando eu passei os meus três primeiros dias aqui, foi daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio.